Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para fazer esse vídeo com o PDA das Criativas. Estamos bem atrasados que essa vitrine, esse PDA antecipado foi da vitrine 6 e já estamos na vitrine 8. Mas faltou na minha caixa que chegou esse PDA, faltou uma peça e fiz o procedimento normal, comuniquei com a minha líder que gentilmente me atendeu e passou para a empresária e a empresária passou para a distribuidora. Então, nós sempre confiamos na Tapaué, que é uma empresa séria, pessoas sérias que trabalham, que estão à frente, como nós, consultoras, estamos sempre responsáveis por tudo que nós vendemos, se chegar uma peça quebrada, nós comunicamos assim para colocar outra no lugar, para que nossos clientes não fiquem prejudicados. E assim nós confiamos na Tapaué, nos responsáveis. E vamos continuar trabalhando assim, com responsabilidade, para que todos possam continuar confiando em nós. Então, como disse, esse PDA maravilhoso de criativa veio faltando a criativa de 3 litros. Então, eu comuniquei com a líder e ela tomou as medidas necessárias. E esta semana, pessoal, veio a nossa criativa de 3 litros que estava faltando. Inclusive, eu nem ofereci esse PDA para vender, nem separadamente, porque estava aguardando essa maravilhosa. Sabia que a Tapaué não ia falhar, né? Que é uma empresa ótima. Por isso que eu trabalho para a Tapaué, indico para você também. Trabalha. Você que está desempregado, está sem uma renda, seja uma consultora, seja um consultor Tapaué. Que Tapaué dá um lucro, um rendimento bom. É por isso que eu recomendo. É por isso que eu e minha família trabalhamos para a Tapaué. Por quê? São produtos ótimos para vender, muito bem aceito no comércio. E nossa criatela, gente, todos que compram a Tapaué ficam satisfeitos. Não é mesmo? Você que tem só Tapaué, ninguém se arrepende de comprar, né? Então, gente, essa semana estou maravilhada. Chegou a minha, a nossa criativa de 3 litros que veio faltando. Sabia que a Tapaué não ia me deixar na moto. Aqui, gente, que lindo, olha. Chegou bem embaladinha. Sem defeito, bem enroladinha aqui no plástico. E sem defeito algum. É por isso que eu amo Tapaué. É por isso que eu trabalho para Tapaué. Nunca me arrependi, gente, até hoje, de ter começado essa carreira de consultora. Graças a Deus, estamos brilhando cada dia mais. Nossa empresa vai crescendo. Nossa clientela vai crescendo. Porque os produtos são bons. Temos ótimos preços, né? Porque Tapaué sempre vem com promoções. E ficamos sempre de olho, de olhos abertos nas promoções. E nós, como consultoras, também passamos essas promoções para nossos clientes. Nossos clientes amam. Então, pessoal, esse PDA, ele é composto de oito peças. E as cores maravilhosas, né? Destacando aqui a tampa, pessoal, que é da cor da tigela. E veio essa aqui de dez litros. Olha que enorme. Enorme essa tigela. E essa tampa vermelha. Ui, maravilhosa. Veio essa de sete litros e oitocentos. Olha que linda. Ui. Um pouquinho bonitinho. Essa menor. De quatro litros e meio. Olha, olha que tom maravilhoso. A Tapaué arrasou nesse PDA, pessoal. Arrasou escolhendo essas cores. E essa de três litros, que veio faltando e que a Tapaué mandou pra mim. Fiquei maravilhada. Às vezes, a Tapaué tá demorando um pouco com as caixas, mas nunca deixando de comunicar conosco. E a gente tá passando pros nossos clientes. Pelo atraso, por causa dessa pandemia horrorosa que está no mundo. Então, chegou. Depois, abaixo, vem essas duas aqui de 1 e 400. Olha que rosinha maravilhosa, gente. Linda, linda, linda. E abaixo, essas duas de 600 ml. Um rosinha mais clarinho. Olha que maravilha. Que linda. Vou aqui pra não me tapar, né? Então, pessoal, esse vídeo é pra mostrar esse PDA. E falar também pra vocês que eu amo Tapaué. Amo trabalhar com a Tapaué. Amo trabalhar com esses produtos maravilhosos. Quando chega a caixa, dá vontade de ficar tudo pra gente. Mas, como temos que distribuir com as clientes, né? Então, pessoal, fica mais esse vídeo. Esse PDA maravilhoso. E recomendo pra você que está desempregado. Ou você que quer uma renda extra, né? Quer ter um dinheirinho extra. Seja um consultor. Procure alguma consultora mais próxima de você. Que ela te indicará pra ser um novo consultor. E você verá que você terá muito lucro. Muito lucro. Em pouco tempo você estará com a loja. Aberta, cheia desses produtos maravilhosos. E são produtos que não ficam agarrados nas prateleiras. Sempre tem coisas novas. E por um preço também. Que cabe no bolso de cada um. Então, pessoal, é isso aí. Fica mais essa dica. Fica mais esse vídeo. Para o nosso canal. E não se esqueçam. De continuar adquirindo os nossos produtos.